Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do Samba 4 nível 2, agora vamos fazer o download da ISO, dos softwares que a gente vai estar utilizando aqui no nosso dia a dia. Vamos lá então? Então, basicamente aqui pessoal, vamos lá, já recomendo vocês curtirem minha fanpage aqui no Procedimentos em TI, no Facebook, muito material, já tem, opa, meu cursinho do Samba apareceu aqui, que legal, muita coisa eu posto aí do movimento Open Source. Agora essa coisa aqui do Facebook é chato, aparece aí no meio, mas é só clicar aqui, faça login, me siga, vem acompanhar aí muita coisa eu postando para vocês. Também acompanha o meu projeto Bora para a Prática, olha aí o bonitinho aí, me acompanha aqui o Bora para a Prática, também onde eu disponibilizo todos os links aí de material, de vídeo e tudo mais, só acompanhar aí que eu vou estar disponibilizando muita coisa para vocês, muito legal. Outra coisa também, curte, compartilhe, comente também aí pessoal, é o meu canal no Bora para a Prática no YouTube, já tenho aqui bastante vídeos, não sou um professor Leandro Ramos, com quase um milhão de vídeos, mas estou crescendo gradativamente aí, né? Então, aqui é bem legal porque você pode já estar acessando, por exemplo, os vídeos gratuitos do Samba 4 Level 1, né? Que é toda a parte teórica dele, né? Mas faça lá pelo aulaead.com, porque lá você tem certificado, né? E você também ajuda o nosso projeto, né? Então, não esqueça também de acessar aqui, ó, o aulaead.com, né? Acessem, façam o cadastro, vários cursos gratuitos de servidores Microsoft, Hyper-V, né? Java, ou a parte de programação muito legal aqui, ó, servidores Windows Server 2012 também, para vocês entenderem o conceito do 2008, do 2012. Curso fantástico, lançamento agora de GPOs no Windows Server 2012, do próprio professor Leandro Ramos, né? Os cursos de segurança nível 1, que é o professor José de Assis, vai entender muito bem a implementação dos IP tables, do Squid, e implementação aí completa do Angel Firewall. Nesse curso, eu vou estar fazendo a implementação básica, né? Apenas compartilhar a internet, né? E vários outros cursos, como VoIP também, GNS. Olha o meu aqui, ó, que muito legal, né? Do Ubuntu Linux Desktop também, do GNS, Linux Mint e vários outros. E o nosso Samba 4 nível 1 aqui, pessoal. O nosso, vamos clicar nele aqui, né? Momento GQT, né? Então, vamos lá. Ajuda o projeto para a gente poder crescer bastante aí junto com vocês, né? O custo é bem acessível pelo material que eu estou disponibilizando tudo aí para vocês, né? Todo o nosso trabalho de gravar, testar e documentar aí. Bastante coisa que vocês vão estar aprendendo aqui nesse. Então, é só ver aqui, ó, o índice do curso Conteúdo Programático. Várias videoaulas aqui para você nesse primeiro curso. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 46 videoaulas, né? Esse daqui também vai ser mais ou menos isso. São quase aí 16 horas de curso para vocês estarem se aprofundando no Samba 4, que tem muita coisa. Mas vamos lá para o que interessa agora, pessoal. Basicamente, o que eu vou recomendar primeiro, vocês acessarem o site do www.umbuntu.com, né? E nós vamos fazer o download aqui da ISO do Ubuntu Server. Aqui em cima eu tenho várias opções. Então, você pode vir aqui, ó, em Server, clicar em Server, que ele já vai redirecionar para você para a página de servidores. Já está falando sobre a versão 16.04. E para fazer o download, esse botãozinho, o download do Ubuntu Server. Só clicar e, dica, né? A versão que vai ser baixada é a 16.04.LTS na plataforma 64-bits. Então, só clicar aqui no botãozinho Download ou fazer via torrent. Fica ao seu critério, né? Ele vai ser redirecionado para uma página de download. A versão já é o server 64-bits. E só fazer o download, armazenar aí, para você poder fazer a gravação da ISO, né? Eu só vou cancelar porque eu já fiz o download já do meu Ubuntu Server. Muito bem. Próximo carinha que vocês vão baixar para utilizar no seu cenário é o site aqui, ó. www.endian.com, né? Que nós vamos estar utilizando a versão de Firewall do Endian. Mais informações, curso do professor José de Assis no aula EAD, né? Então, nós vamos vir aqui na opção de Community, né? Na comunidade e vamos vir na opção de Download da ISO também, né? Vamos clicar. Aqui ele fala sobre a versão da comunidade, a versão completa, né? UTM, mas a gente quer fazer o download free, né? Ele é free e ele é open source, pessoal. Vou clicar aqui e nós vamos ser redirecionado para uma página de download, né? Então, você pode estar curtindo aqui a página dele e tal, oferecendo ou só fechar aqui, caso você também não queira também, né? E você tem várias opções para poder estar trabalhando com ele, né? Existem as versões betas, tanto o beta já na versão 3.2.0, né? É as versões mais novas, porque se a gente for ver da comunidade aqui, ó, o EFW, o padrão é de 2014, né? Eu fiz testes nessa versão beta, mesmo sendo beta, não sendo a oficial ainda, mas está funcionando muito bem, né? Só tomem cuidado aí, se você tiver uma implementação aí de missão crítica, ainda recomendo essa versão aqui que está muito mais estável, Mesmo ela sendo mais antiga, mas eu vou estar utilizando já a versão beta 3.2 aqui, ó Vou clicar em downloads, vamos ser redirecionado aqui para uma página, para poder estar fazendo aqui o download E é nesse linkzinho aqui, ó, que nós vamos estar baixando a ISO, né? E aqui tem várias informações, vou estar clicando nele, ok? E nós vamos ser redirecionado para o download aí também da própria ISO, né? Vamos aguardar, pronto! Só fazer o download, eu já fiz o download já, né? Então era só clicar aqui, se você tem aí seu Internet Explorer, Firefox ou Chrome, a ISO é bem pequenininha, né? E vou cancelar aqui, e também já vou indicar vocês baixarem aí, deixar do seu próprio www.linuxmint.com, né? Então já vamos estar acessando o Linux Mint para baixar na última versão Linux Mint 18, que é o Sara Vou vir aqui, ó, em downloads, Linux Mint 18, né? Ok, vamos aguardar ser redirecionado o site Já fui redirecionado, vou descer aqui um pouquinho E recomendo utilizar o ambiente gráfico Cinnamon, né? 64 bits Só clicar no linkzinho aqui, ó, dos 64 bits Você é aconselhado vocês baixarem ele via torrent, né? Eu recomendo Eu vou estar utilizando aqui um link do Brasil, né? Para fazer esse download, que é da Universidade Federal do Paraná, né? Vou clicar aqui, e só marcar para fazer download Eu já baixei, então é só você baixar Ele tem 1.6 gigabytes aqui, né? Vou cancelar, e ok E novamente, pessoal, quero agradecer todo mundo que esteja fazendo aí o curso de Samba nível 2, né? Espero que todos já tenham feito aí o Samba nível 1 Lembrando, né? Que se você adquirir o Samba nível 1 Você vai ter um super brinde para o nível 2, né? E lógico, também já vamos deixar um super brinde para o nível 3 Que deve estar chegando aí mais para o final do ano E nunca esqueça do meu lema, pessoal Bora para a prática Sucesso sempre Abraço